Um seminário para debater medidas de prevenção a novas enchentes ocorreu nesta segunda-feira no campus da Ubra, aqui em Canoas. O evento contou com a presença de autoridades dos governos municipal, estadual e federal. O auditório do prédio 14 da Ubra foi palco do seminário que reuniu políticos, entidades e especialistas para propor ideias. As propostas tinham como tema central os desafios da região metropolitana, o que fazer após a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Aqui envolve uma decisão técnica, precisa respeitar estudos científicos e técnicos que orientam a decisão, mas tem um componente de decisão política também, sobre alocação de recursos e de entendimento entre os atores políticos dos diversos níveis do município, do Estado, da União, para puxarmos juntos na direção desses projetos que são geralmente muito grandiosos e que demandam muito da infraestrutura, dos recursos também. Então essa decisão tem que ser tomada conscientemente e um seminário como esse ajuda a promover esse alinhamento de entendimento, de compreensão entre todos os atores políticos para que a gente possa puxar nessa direção para atender as demandas da região metropolitana. Porto Alegre e região metropolitana possuem cidades banhadas por lagos, rios e arroios. As principais bacias do Estado deságuam nos municípios, situação que fez com que a enchente se agravasse na região. Segundo a Defesa Civil, Canoas tem o maior número de mortes devido ao desastre, com 31 óbitos contabilizados até o momento e prejuízos ainda incalculáveis. São semanas, meses que nós estamos trabalhando muito na urgência e obviamente necessário, né? Primeiro no salvamento, depois assistência humanitária, depois no restabelecimento, agora começa a fase de reconstrução, que obviamente tem que vir casada com o pensamento para o futuro. E momentos como esse são fundamentais para a gente sentar, dialogar, trocar ideias, pensar como a gente deve agir para que situações como essa, tragédias como a que ocorreu no Estado, não aconteçam mais, especialmente aqui na região metropolitana. Após a apresentação no seminário, o reitor da UBRA, Thomas Raimann, entregou ao governador Eduardo Leite e ao secretário-executivo do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassem, o caderno com as propostas a serem apresentadas. Nós temos cinco grandes projetos que estão sendo desenvolvidos desde 2012. O projeto da Bacia do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, do Arroio Feijó, a divisa entre Porto Alegre e Alvorada, Eldorado do Sul e o Vale do Caí. E a minha preocupação, então, é conseguir recursos da União ou do Estado, mas principalmente da União, que é o ente que tem essa responsabilidade de colocar esses recursos, de nós executarmos essas obras e não deixar passar mais 12 anos para que aconteçam novas catástrofes no Rio Grande do Sul. Na segunda parte do seminário, cinco prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre apresentaram ideias para evitar que tragédias como a do mês de maio se repitam. participaram os chefes dos executivos de Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas. A universidade sempre tem esse olhar acadêmico, os profissionais, com os alunos, então trazer aqui os prefeitos, o governador, o governo federal, nessa pauta que é tão importante para nós, não só prefeitos, como também os moradores da região metropolitana, os mais atingidos. Nós estamos falando de 40% da população gaúcha está aqui. Não é um evento importante que aconteceu no Rio Grande do Sul, seria tragédia em qualquer outro lugar no mundo, mas que precisa ter um olhar da união para que a gente tenha aqui uma estrutura que atenda à necessidade, mas que ao mesmo tempo tenha uma governança. Não é para o prefeito, não é para o governador, é para uma instituição que vai fazer a manutenção de toda essa estrutura, fazer dela uma estrutura que tenha a sua capacidade no momento que a gente mais precise.